E agora tem freio, né, moleque? Ó, agora tem freio, mano! Cada vez mais abandonando essa chuva do Roça Avelha, né, mano? É, mas aqui o bagulho é louco, né, moleque, ó! Como que vamo, mano? Quase não ficou monstro, hein? Vamo pegar, mano, vamo pegar! O carro amarelo aí tá tirando, mano! Vamo buscar aqui, ó! Vamo buscar aqui, ó! Esse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a baixarem os carros, mano! Tá ligado? E pôr freio na banheira, né, tio? Afinal, o GT, mano, tá aí, ó! Tem que ser usado, né, mano? Ó, não pare que a gente ia pegar! É bucha, mano! É bucha, é bucha, mano! Puxa, é bucha, moleque! Ai! Mano! Tá louco! Deixa eu tomar logo de frente a castanhada agora! Ih, tá longe, hein, moleque! Ó! E as rodonas pretas? Tá bonito o bichão, hein, mano? Tá louco! Fica bonito de qualquer jeito, né, mano? Bom, vou ensinar vocês, mano! Rebaixar os carros! E já vou mostrar um bugzinho aí que tá rolando! Pra deixar o Dustman cromadão, mano! Beleza? Bora pro vídeo, mano! Eu não sei se eu olho pro FPS, mano! Ou se eu olho pro painel, velho! Vamos dar aquela cortada aqui, ó! E bora pro vídeo, né, mano? Ó! Vindo da morte! Ah, moleque! Que celoso! Que cara com perigo, mano! Já viu esse filme aí? Corre e até a ferramenta. Ei, velho! Desculpe! Bonito! Volta pra pista, mano! É o certo de volta, né, não? É louco! Bora pro vídeo, mano! Tchau! Salve, salve rapaziada, eu sou o Alemão, esse é o canal Quilometrados e mano, esse é o jogo mais summer car né velho, rapaziada, muita gente tem me perguntado, né, como faz pra rebaixar os carros, pra tá né mano, é, pra tá rebaixando, pra tá arrumando né, o lance de freio e tal, então mano, eu vou mostrar aí pra vocês né, na íntegra, o, como você faz pra tá fazendo isso, em todos os carros, até mudando as rodas né mano, como vocês viram aí no último vídeo, a capa, a roda do Satsuma, era a roda do, do Freemont né mano, então vou mostrar aí pra vocês, tomara que dê pra ver, vou até diminuir um pouco a câmera aqui ó, vou deixar tudo no mínimo, essa aqui mano, eu acho que eu vou até desabilitar ó velho, aí mano, vou desativar essa daí, pra mostrar melhor pra vocês aí né mano, como é que faz aí pra tá fazendo isso aí, beleza? Então vamos que vamos mano, a câmera acho que foi numa boa posição, você não precisa de dois mods né mano, nesse, pra fazer isso aí que eu vou fazer, o primeiro mano, é, tem um esquema aí, é um bug né mano, mas aí ó, se liga, dá pra deixar mano, o Dustman cromadão velho, o bagulho fica louco né mano, o bagulho fica mano, fica power punk né velho, ó, vamos deixar assim, vamos deixar a câmera nessa posição, essa câmera aí, o que vocês conseguem ver melhor aí, se vocês gostarem da câmera nessa posição, eu deixo assim sempre né mano, mas vamos lá, primeiro mod mano, que vocês vão usar esse aqui ó, o improve FPS, eu vou deixar mano, é, o link dos dois mods tá, o improve, é pra quem aí tem problema de FPS né mano, com o computador um pouquinho mais fraco mano, então o que que você faz, é, você desabilita tudo que você não vai usar, eu já dei essa dica antes, porém mano, tem outra dica aqui ó, né, você quer cromar o Dustman, se liga ó, você coloca tudo no low ó, e depois você volta pro, pro, pro raio ó, se liga mano, aí ó, mano, o Dust fica cromadão velho, se liga aí ó, ó, ele demora um pouco pra carregar, o jogo fica meio travado mano, mas logo na sequência ele volta, mas aí ó, o Dust fica cromado mano, bom, essa era uma dica tá, você vem aqui velho, e não é F1 né mano, vem reflexos ó, tira o reflexo, ele fica todo pretão tá vendo, é igual vocês viram aí no começo do vídeo né mano, com a solda preta e pau, fica muito louco né mano, eu preciso dar uma arrumada aí no, eu não sei o que tá acontecendo com o meu gravador mano, porque o FPS do jogo tá bom pra caramba, a internet é forte né mano, e ele continua dando umas travadinhas, pode ver ó, tá mano, é desanimador as vezes gravar assim, por não falar em gravar assim, eu vou ficar um tempo fora aí rapaziada, uns dias né mano, eu vou ficar ausente, é, eu tava esperando aí vagar né mano, pra arrumar uma forma né, um jeito de ir, uma passagem né mano, e aí pareceu, então tô vazando né molecada, então é o seguinte, eu vou ficar um tempo sem postar vídeo, porém mano, eu tenho uns vídeos aqui né mano, qualquer coisa, é o que eu falei velho, eu vou levar a máquina né mano, então qualquer coisa, a gente posta os vídeos de lá beleza, só não vai ter os salves mano, que eu mando toda hora, e se bem que a galera mano, também tá reclamando, eu não sei o que vocês querem da vida velho, porque assim, a galera reclama quando não tem salve, e quando tem salve, a galera fala que tem muito, é muito tempo de salve, então mano, eu acho que eu vou começar só a responder as perguntas e respostas, me falem aí né mano, o que vocês acham, tá ligado, eu acho que o salve é um negócio pra gente ficar mais próximo né, mas a galera não tá gostando dos vídeos inteiros por causa disso, bom rapaziada, eu salvei o jogo e voltei né mano, pra não ficar atrapalhando, essa parada aqui ó, né, dos gráficos e tal, por quê mano, pra vocês conseguirem tá enxergando a vãzinha, então aqui em cima, onde tá minha cara aqui ó, vai tá né mano, você apertou o F1, vai tá o MS Turner, é, e Maximiza, vai tá escrito Maximiza, vocês apertem o Maximiza e vai aparecer esse cara aqui ó, né, beleza? Vamos selecionar aqui a vãzinha né mano, ó, a vãzinha tá aqui ó, o Raikosito, o Raikosito aqui ó, você selecionou, né mano, deixa eu ver se tá dando pra enxergar legal, tá dando pra enxergar legal do lado de suspensão velho ó, não tá dando pra aparecer mano, eu não preparei do, ou melhor, em suspensão né, que vocês estão enxergando ó, vocês vão clicar, aqui vai tá frente e traseira mano, eu não sei se vocês estão enxergando aí, mas eu acho que estão sim, você seleciona a frente, aqui vai abrir essa aba aqui ó, beleza? Você coloca aqui ó, em modificar posições, o Y mano, como vocês podem ver aí ó, ele altera a altura dos carros ó, beleza? Dá pra deixar o carro né mano, tipo Monster Truck né mano, ou, dá pra chegar e deixar pregadão ó, beleza? Você seleciona a traseira, e muito cuidado mano, porque se você baixar muito, vai acontecer isso aí ó, aí você volta, já ensinei isso antes né mano ó, você vai até o talo que dá mano, quando você vê que não deu, passou é porque, ó a traseira levantou, mas aí você volta rapidinho, ela vai voltar, beleza? Tá aí ó, e você quer mano, ó ficou legal e tal, beleza, mas eu quero mudar as rodas, tá vendo? Swap wells from other car, então aqui você vai escolher a roda do carro, que você quiser mano, vamos se você quiser, colocar a roda do Dustman né, a gente coloca a roda do Dustman, here e front, coloca aqui ó, front Dustman, beleza, fechou, fechou mano, essa é a parte velho, aonde vocês modificam aí ó, é, eu só não aconselho mano, rebaixar o Sonsatsuma por aí, e nem a, nem a, nem a, nem a Saveiro mano, porque a suspensão vai quebrar meu brother, beleza? Eu já mostrei em outro, em outro vídeo lá, no outro pack de mods, um mod pra tá rebaixando ele, mas tá aí ó, vamos acionar aqui mano, é, os reflexos, e ó, aí a vanzinha mano, ó, ficou estilo hein moleque, e o Dust é a mesma coisa mano, dá pra baixar ele também, mas o Dustman mano, eu aconselho vocês a estarem levantando, não baixando né velho, agora vai aparecer né, essa, a parte porque a gente foi mexendo, na, ó, bem onde tá meu nome, tá o Dustman mano, mil quatrocentos e oito quilos, ele pesa, então a gente seleciona o Dustman, é, suspensão, vamos colocar aqui ó, frente, então vai ó, vai tá lá mano, altura ó, eu selecionei a frente, não selecionei rapaziada não, vai tá lá ó, mano, dá pra deixar o Dustman, vamos colocar eles numa altura aqui ó, ele vai parar de roscar né mano, mas eu acho que ele vai ficar meio dirigível velho, vamos mexer a traseira dele, deixa ela aqui ó, traseira mano, vamos colocar ela, faz igual o caralho, deixa igual o carro do Ferta né mano, beleza, você vai dar um, ah, aí você pode mexer no freio dele aqui ó, engine driving mano, ó, tem aqui ó, power multiplier, eu não mexo nisso não, não aconselho, mas você seleciona aqui ó, ABS mano, beleza, aqui é tração dianteira, tração traseira e tração nas quatro rodas, é o jeito que eu tenho aqui ó, vamos deixar tração nas quatro rodas, com ABS, é, colocado mano, pra gente fazer um teste aí, e vocês me falam o que vocês acharam, beleza mano, vamos ver aí o que que dá né velho, é, fazer um teste de drive nos dois, vamos primeiro com a vanzinha né mano, a vanzinha mano, muita gente me perguntou também, né, o esquema aí, pra gente dar o top speed dela, é a mesma coisa ó, maxi midi, raicozito, aqui no power multiplier mano, você também pode tá mexendo nela, eu aconselho velho, no máximo, pra você não ter problema aí de, é, de queimar a embreagem, tá colocando no três, beleza, vocês podem tá colocando aqui ó, eu gosto de tração traseira, mas vocês podem tá colocando tração, é, nas quatro, aqui é tração traseira, aqui é tração dianteira, na raicozito também, e acionando o ABS, beleza, eu gosto aqui ó, tração traseira, beleza, Ronaldinho tá chamando, a gente tá gravando, beleza mano, Ronaldinho tá torcendo lá mano, pra viagem, pela viagem né rapaziada, mas a gente tá gravando aqui, daqui a pouco eu vou chamar ele de novo, e é aquilo mano, vamos que vamos, vou fazer um teste aqui ó, eu acho que aparece né mano, as conversas aí do, do coisa, vou mostrar pra vocês como ela funciona né mano, como ficou, o volante mano, pra quem pilota no volante, o volante ele fica bem mais duro, quando é o Dustman mano, do que ó, quando é a raicozito, ou mano, o Dustman eu acho ele muito mais otimizado, no jogo, é o carro mais otimizado que tem no jogo, em relação a morte né, em relação a tudo mano, porém velho, é o carro que eu mais gosto mano, ó, dá uma olhada aí ó, como ela ficou, pregadora no chão, desabilitei os negócios aqui, pra gente poder passar né mano, ó, pregadona no chão, tá vendo, coisa linda moleque, ó, desabilitei tudo aqui, pra mostrar pra vocês, porque aqui, a melhor câmera que tem, eu acho que é essa aqui ó, pra tá mostrando, e aqui o, o Teimol fica na frente, a roda dá uma bugadinha, vocês viram ali né mano, porém ó, ah mano, fica louca demais né moleque, bom, essa aí é uma dica mano, vamos voltar lá pro Dust, e mano, a gente faz o teste com ele, e eu já mando aquele salve de maroto, pode ver mano, eita, vamos, opa a vala, vou nada, é louco, aqui mano, se você bater 140 por hora, é rapidão viu mano, e nessa altura, ela fica muito mais estável, então ela tem muita estabilidade né mano, então tá aí ó, raikosito mano, power power, bebão tá louco né mano, pra pegar ela pra ele ó, vocês já viram aí nos outros episódios, que o bebão tem uma também né mano, só que o bebão, a dele é original né moleque, a nossa não ó, cê é louco, ficou linda demais, fala aí, deixa nos comentários aí, o que vocês acharam, eu deixo ela assim, beleza, então vamos que vamos, vamos lá pro Dust, vamos fazer aquele teste maroto nele, o único, o único bug, que ainda tá no Dust, mano mano, é que as vezes, cês viram aí, tem hora que ele pega de primeira, tem hora que não né mano, porém dá pra saber, ó, ficou louco, cê é louco, já vou deixar mano, a minha raikosito assim velho, então o Dust está aí ó mano, altão, né, ele tem esse problema aí, de tá pegando né, no, quando ele faz esse barulho, é porque ele não pegou viu rapaziada, não liguem não ó, agora ele pegou, tá vendo, volta pra aquele teste mano, sem raspar ele em lugar nenhum né mano, cê sabe que ele, ele não suja, ele não amassa, ele não, mas é daquele jeito né, ó, e quando você anda com outros carros, vocês podem ver aí ó, que o volante mano, ele já não volta ao normal, isso é otimização do jogo, é normal viu rapaziada, não liguem, tá, aqui ó, o painel mano, pra ficar com o painel igual do começo, vou mostrar pra vocês a câmera de fora antes, ó, ele é o tão, deve capotar mais que tudo né mano, vamos dar aquele cavaleiro de pau, pra fazer um teste aqui ó, até que não capotou não hein ó, tá mano, estabilidade tá, tá vendo, a gente tira aí o mercado, dá pra ver melhor aí com a câmera né mano, se for que a gente, se chegar aqui nesse ponto, ele vai mudar de câmera já ó, aqui eu acho né, pô, já era pra ter mudado né mano, mas tá bom, a gente vem com ele até aqui, não pega nada ó, tá aí mano, o Dutchman, né, GTzão, pra quem gosta né mano, do carro um pouquinho mais alto ó, tá aí, e ó, o ABS funciona, que funciona lindo nele também viu mano, cês viram aí, cês viram aí pelo começo do vídeo né mano, cê é louco ó, ó, virou um dragster véi, ó, ah moleque, cê é louco, bom, bora lá pras perguntas e respostas rapaziada, e vamos que vamos né mano, cê é, cê é, bom meus brothers né mano, estamos aí ó, é, galera, quando eu voltar mano, eu já vou trazer conteúdo novo, beleza, é mano, cês tão ligado, é, falta de tempo mesmo, né mano, eu ia até fazer uma gravaçãozinha lá na loja hoje né mano, mas não deu tempo velho, o bagulho tá louco mano, tá, tá embaçado mesmo, é, eu vou abrir aqui o lance dos perguntas e respostas mano, pra gente tá agilizando aí essa parada, e vocês me falam mano, se, se vocês querem aí essa, essa parte né mano, do, do, do perguntas e respostas aí, a galera pede bastante, esse vídeo eu vou soltar amanhã de manhã, tá, é domingo agora ó, dia 30 do 12, né, então mano, um bom ano aí, boa virada, boa virada de ano pra todos né mano, é o especial de ano novo aí ó, como rebaixar o Satsuma e como cromar o Dustman, beleza, então molecada, tá aí, vamos aqui pro último vídeo, tem comentário pra caramba né mano, olha a cara de sangue, mango que eu fiquei aqui ó, vai vendo, é louco, então vamos que vamos né meus brothers, aqui ó, é, GamerJC né mano, valeu mano, tava esperando o pack de mods, valeu piá, tamo junto piá, é nóis mano, ó, tá ligado que os caras pedem velho, vocês pedem aí, eu, eu, eu tento trazer, é mano, é, é a melhor, da melhor forma, o João Brito falou, eu até sei muita coisa sobre o Eurotrunk, mas não sou o melhor, melhor, de configurações, de configurações eu entendo, João, não precisa ser o melhor do melhor mano, você me passou a caminhada de configuração velhão, o resto, deixa com nós, se você quiser jogar online, nós joga online moleque, demorou, tamo junto, eu preciso configurar o jogo mano, eu tô sem tempo de pegar aí mano, e ver, beleza, Vinny Play, sempre três comentários dos meus vídeos, da hora, apavorou Vinny Play, tamo junto mano, o Cleiton falou que tá com dó, eu não sei do que mano, mas ó, vamos abrir aqui, eu já perguntei do que mano, porque não tinha comentário, não entendi nada Cleiton, mas tá valendo mano, Emerson, 244, dano, alemão, me dá o link do Discord dos insanos, velho, é assim mano, eu faço parte dos insanos, porém mano, é, eu não sei como é que funciona nessa parte aí mano, me passa o seu Discord velho, que eu tento, eu tento ver lá mano, pra adicionar, eu faço parte dos insanos né mano, não só do grupo, porém, é mano, me dai o Discord seu aí, que eu vejo lá com os caras né mano, vou falar com o Dolinho, Dolinho te adiciona mano, eu te mando o link, eu não manjo velho, eu nem entro no Discord velho, você tem ideia, eu mano, o meu Discord tá lá parado, faz mó cota, o Tariscamp, Amaral Knuck, aquele salve pra você moleque, beleza, Franciscão Cortez, aí boa noite, fugindo da PM de novo, é moleque, são as raízes né mano, você tá ligado, tô brincando rapaziada, só assim não, Carlos Game BR, se você saber, eu tô precisando dar uma arrumada, tá um pouquinho amassada né, não Carlão, é só você apagar o Mesh Save né mano, se você apagar o Mesh Save, que eu nem mandei o Mesh Save junto, tá até aqui o Gustavo falando ó, dessa vez não tá com o Mesh Save, o Mesh Save rapaziada, nada mais é mano, que o save dos amassados do carro meus brother, então mano, eu mandei 100, porque aí o carro vai tá do jeito que vocês estão aí né mano, se o seu carro já tá amassado, ele vai continuar amassado, se você quer desamassar, você apaga né mano, o Mesh Save, por isso que eu mandei 100 né meu brother, tamo junto Gustavão, de nada viu mano, é, eu já falei isso aqui, não é meu trabalho mano, vocês tão começando a me tirar velho, Eric Douglas dos Santos, tamo junto moleque, oh top mano, assim você poderia voltar na vida, oh top mano, assim que meu PC voltar na vida, eu vou baixar, demorou mano, só baixar, tamo junto, Jô Otávio, salve, salve moleque, mais um vídeo top, é nóis, o Grimotor, assim que eu estiver aí em casa, eu vou baixar também, salve Gui, salve Alisson mano, vou trazer Multiplay, salve Vetão, bom dia, eu pava no meu carro de guerra mano, não dá pra entender nada Vetão, me explica direito, animando man, atrasado mas cheguei, ah, o meu mod da sujeira não funciona, não sei porquê mano, eu não vou saber te explicar velho, me fala aí se seu game é original da Steam ou não, Lucas Tube, mano, tem como você me passar a sua conta do Nexus? Não, não tem, Crash Game e Tutoriais, o carro velho só passeando de boa, deve ter brigado com o namorado, mano, eles são primos e são namorados né mano, ô Lucão, você já se falou no Facebook, minha conta, vocês estão ligados, os caras me passam alguns mods aí pra estar apresentando velho, não tem como, não existe esse negócio de passar conta né mano, imagina, é criar uma conta lá mano, eu ajudo todo mundo velho, é daquele jeito, mas não tem como eu passar a minha conta né mano, afinal eu uso uma senha pra, vocês estão ligados né mano, não tem como, não existe velho, mas beleza, vamos aqui vamos, Evolution Tag Informática, aquele salve pra você mano, o Eric Gamerex, batendo 25 inscritos no meu canal, eu solto umas Volcano, tá armado, que aí rapaziada, se vocês querem umas Volcano, entra no site do, na página do Eric, e se inscreve lá, se eu não me engano, falta só 2 ou 3 mano, eu não lembro, mas se inscreve no, 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 no coisa, é a palavra dele, não é a minha tá rapaziada, ele que tá falando, se ele bater os 25, ele vai ter que soltar, tem que soltar mano, apareceu aqui, se não soltar mano, eu vou fazer igual eu faço velho, eu venho aqui, eu meto crítica, eu falo mesmo, isso aqui não é meu trabalho mano, isso aqui eu não ganho nada, eu nem monetizar meu canal, eu monetizei velho, pra não ter cobrança, pra não ter extensão de saco, então mano, eu trago o conteúdo aqui ó, pra vocês, de graça moleque, eu gasto pra trazer o conteúdo pra vocês, então mano, assim ó, eu não quero cobrança, não quero extensão de saco mano, e outra, vai pedir salve lá pros youtubers grandes mano, vamos ver que vocês, vamos ver se vocês conseguem, tá, o pessoal ainda vem aqui mano ó, ainda tem uns mimadinho aqui mano, mete o dedão no dislike, que eu meto o dedão no dislike também ó, eu tô cagando pra dislike mano, eu tô mano, ó aqui ó, pra dislike velho, eu não sou youtuber mano, eu já falei que eu tô preocupado, com os carros na minha oficina velho, beleza? vai lá dar dislike ó, pivete, moleque mimado, ah mano, trollzinho, eu sou o rei inteiro, eu sou o rei inteiro, mas vamos aqui vamos, senhor Gustavo né mano, tá aí Gustavo, a resposta é pra você mano, é, o Edson Cavacantei, eu já falei pro Veto, bom dia mano, bom dia Vetão, tamo junto né mano, é, o L, salve o L, tamo junto né mano, é nóis, Thiago Fonseca, ô, não conseguiu criar conta pra instalar um novo carro, e tem umas UBS, da hora tio, mano, me chama no face velho, eu já falei mano, já falei em três vídeos, me chama no face mano, eu respondo pra todo mundo, eu vou te ajudar mano, eu tenho, eu vou te ajudar com a conta do Nexus mano, me chama no face velho, beleza? Fortex, aquele salve pra você mano, Vatão do Cassio, salve salve moleque, ô, o Edgar Junior, ensina a baixar o mod do Dutchman, tô esperando, eu não consigo, Edgar, seja muito bem-vindo né mano, tô de boa, eu tô bem, como é que você tá irmão? É o primeiro comentário que eu vejo seu aqui, pode me chamar no Facebook, que eu vou te ajudar mano, beleza? Eu só não vou fazer um vídeo porque o mod não é meu, e eu troco ideia demais aí com o flat out mano, e o mod não é meu, então o mod é do flat out, ele já me pediu pra não tá disponibilizando em link, mas me chama no face cara, demorou? É isso aí rapaziada, obrigado, obrigado, falou mano, os dislike, aí gostaram? Mano, virem homens, cresçam mano, é nóis, eu fui mano, virem homens, virem homens, virem homens,